Olha só, aqui eu tenho já cortadinho, a gente chama de doizinho de barriga, né, panceta, ela tá toda cortadinha, olha só, tá todo cortadinho, vou colocar aqui pra dar uma corzinha coloral, olha só, vai ficar bem bonito esse torresmo, então vou colocar um pouco de sal Vamos mexer esse daqui É muito fácil de fazer, viu gente Olha que bonito que dá, esses daqui é que fica legal, olha quando frita, fica super macio e tem aquela pele durinha, tá vendo? É maravilhoso, tem alguns pedacinhos de carne aqui no meio, né, que é da panceta, né? Então bora lá, aqui eu tenho a panela de pressão que eu coloquei um pouco de óleo, dá pra perceber lá, né? Vamos colocar esses torresmo, torresmo que não tá torresmo ainda, né? A gente tem o costume de falar, né? Então, bora lá colocar aqui no fundo É muito fácil de fazer e segura ainda, hein? Não vai espirrar, não vai sujar o seu fogão, que maravilha! Aqui eu tenho a tampa da panela sem pressão Não vai ter a válvula, tá? Aqui, é sem a válvula E vou deixar com a borracha Voltando para essa panela Prestem atenção Eu vou deixar no fogo 15 minutos Depois eu vou tirar do fogo, colocar aqui na pia Eu vou mexer Vou voltar para o fogo Depois E ficar de olho para não queimar Você vai ter um torresmo delicioso E é claro que eu vou mostrar para vocês, né? Então, até já! Bom, minha gente, enquanto o torresmo tá aqui na panela Sem sujeira nenhuma Nós vamos derreter a goiabada Aqui eu tenho uma xícara de chá de goiabada picada Com meia xícara de água E nós vamos derreter essa goiabada aqui Daqui a pouquinho eu volto Olha, minha gente, 15 minutos que tá no fogo Agora nós vamos mexer Descoço Agora nós vamos voltar para o fogo E você vai olhando Porque essa segunda fase Vai ser a fase que ele vai fritar Então você, de vez em quando, vai dar uma olhada Até que ele fique bem sequinho, tá bom? Então vamos tampar a panela E voltar para o fogo Gente, o torresmo já tá na hora de tirar Olha só Agora o Márcio vai colocar aqui no pratinho Olha que lindo, gente Maravilhoso, né? Vou colocar aqui Ficou lindo esses torresmos Gente, o segredo de fazer o torresmo na panela de pressão Não é que ele vai fazer o torresmo mais rápido É que você não vai fazer aquela sujeira no fogão Não vai correr o risco de você se queimar De quando ele tá fritando Que ele começa a espirrar, né? Então você não vai correr o risco de se queimar É por isso que se faz na panela de pressão Não que ele vai fazer mais rápido o torresmo É mais segurança pra você Então, gente, eu vou acabar de tirar tudo aqui Daqui a pouquinho eu volto Olha que lindo Gente, aqui está pronto o nosso torresmo Vou colocar um pouquinho de pimenta aqui na nossa goiamada Ó Um pouquinho só pra ficar picante Olha só Agora Como que se come isso? Deixa eu falar pra vocês Vocês vão pegar aqui Ó É molhar aqui Você já comeu assim? Então escreva aí abaixo do vídeo Olha aqui Vamos lá Olha, gente Dá uma olhada nisso Esse torresmo, ele tá tão crocante Mas tão crocante Vocês não têm noção Olha Maravilhoso Faça aí na tua casa Não passa a vontade Eu vou ficando por aqui Até a próxima Se Deus quiser E ele quer Beijos da Maracaprio E façam aí, ó Da sua família Amo vocês Beijo, ó E aí E aí Tchau.